Tchê, 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 tchê Alô, São Paulo Alô, galera do Instagram, tá bom E aí você é oi, ó Hoje me lembro com tristeza Tudo que se passou Você me amava, tá, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Você chorou Hoje que eu chora, sou eu sem ter o seu amor Vem! Vou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu, o que fazer? Tá difícil conviver com a solidão Sem querer eu machuquei seu coração O de saudade Oh, o de saudade Por favor, volte pra mim Sofo de saudade Oh, o de saudade Por favor, volte pra mim Oh, yeah Alô, São Paulo Se inscreve no nosso canal Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje que eu chora, sou eu sem ter São Paulo Com o amigo Alô, São Paulo Eu sozinho por aí, perdi você Sei que o de saudade Sei que o erro foi meu, o de saudade Tá difícil conviver com a solidão Tá difícil conviver com a solidão E hoje que eu sou eu, o de saudade E hoje que eu sou eu, o de saudade Sofo de saudade Oh, oh, oh Gente, ajuda Ó, a galera vem